TSE diz que eleitor deve entregar celular antes de entrar na cabine de votação. Trabalhador pode sacar valores esquecidos no PIS-PASEP até o fim do ano. E você vai ver também. Bancos serão investigados por suspeita de fraude em cartões de crédito consignados. Oito pessoas são presas em operação contra milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em meio à crise, China divulga medidas para impulsionar a economia e combater a seca. Feira de Tecnologia em São Paulo apresenta novidades para profissionais de mídia e entretenimento. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou hoje a proibição de celular ou qualquer outro aparelho eletrônico na cabine de votação. A polícia militar deve ser acionada em caso de descumprimento. O plenário vai examinar um novo texto para a resolução que estará em vigor durante as eleições. De acordo com o TSS, o eleitor não quiser deixar o aparelho de celular com o mesário, deverá deixá-lo em casa, no carro ou com algum parente para que se evite possibilidade de gravação ilícita e assim comprometer o sigilo do voto. Apesar disso, por parte do TSE houve uma flexibilização. O eleitor pode portar o aparelho desde que ele esteja desligado no bolso. Mas no caso de ele fraudar e for pego com o celular, o mesário deve chamar o juiz eleitoral, que por sua vez deve acionar a polícia militar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral lembrou que todos os TREs pediram a vedação do uso de celulares e a elaboração de cartazes com a proibição. E o horário eleitoral começa amanhã no rádio e na TV. Neste ano, a programação vai ser transmitida em dois blocos diários, cada um deles com 25 minutos. Os candidatos vão ter até 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno, que está marcado para 2 de outubro. A Justiça Eleitoral estabelece uma série de regras para a vinculação de propagandas políticas. A Caixa Econômica Federal informou hoje que os trabalhadores podem consultar e solicitar o saque de valores relativos ao PIS-PASEP por meio do aplicativo do FGTS. De acordo com a instituição, 24 bilhões e 600 milhões de reais em cotas do PIS-PASEP estão disponíveis e 10 milhões e 600 mil pessoas têm valores a receber. Têm direito aos recursos quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre 1971 e 1988. E olha só, a Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar 23 bancos por possíveis fraudes em cartão de crédito consignado. A fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. Quando o cliente contrata o empréstimo consignado e recebe também um cartão de crédito sem prévio aviso de que o serviço é lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente, isso constitui denúncia segundo o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Dentre as instituições financeiras investigadas pelo órgão estão a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco, Itaú, Santander e Nubank. O governo federal sancionou sem vetos o projeto de lei que institui o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores. O objetivo do projeto é promover o acesso ao crédito e a ampliação dos mecanismos de garantia para a concessão de microcrédito produtivo para empreendedores. Ao ser convertido na Lei nº 14.438, o projeto altera a gestão e os procedimentos de recolhimento do FGTS, que poderá ser usado para aquisição de cotas do Fundo Garantidor de Microfinanças, para viabilizar as operações de crédito. O fundo não vai dispor de qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União. A lei define que as operações de microcrédito do SIM digital terão taxa de juros reduzidas e prazo máximo de 24 meses. A linha de crédito é de R$ 1.500 para a pessoa que exerça atividade produtiva urbana ou rural e R$ 4.500 para o microempreendedor individual. Os incentivos de acesso ao crédito são voltados ao microempreendedor individual, com faturamento anual de até R$ 81 mil, microempresários com faturamento de até R$ 360 mil e pequenos empresários com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4.800 mil. Além disso, o programa busca incentivar a formalização e a inclusão previdenciária de microempreendedores de baixa renda. A Polícia Federal emitiu um alerta para uma nova modalidade de golpes que utilizam o celular da vítima para o roubo de dados pessoais e bancários. É o chamado golpe da mão fantasma. A fraude consiste em oferecer falsas atualizações e novos aplicativos para o aparelho celular da vítima. Com isso, os criminosos conseguem acesso ao gerenciamento do aparelho em tempo real, podendo roubar dados pessoais e realizar transações pelos aplicativos de banco sem dificuldades. É preciso ficar atento a qualquer tipo de irregularidade e realizar a troca de senhas com frequência. E a Polícia Federal faz uma operação contra suspeitos de participarem de uma milícia no Rio de Janeiro. Ao menos oito suspeitos já foram presos, sendo um o líder do grupo, detido em um hotel em Gramado, no Rio Grande do Sul. Cerca de 120 policiais federais participam da ação com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. A operação é contra acusados de integrar a cúpula de uma milícia que atua na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. São cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão expedidos pela primeira vara especializada no combate ao crime organizado da capital. De acordo com a Polícia Federal, as investigações constataram uma articulação e planejamento para a prática de homicídios de integrantes de facções criminosas rivais e de outras pessoas. Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso também mantém um esquema de extorsão, em que cobra o pagamento de taxas de comerciantes e prestadores de serviços que atuam nas áreas controladas pela milícia. Os alvos da ação são investigados por organização criminosa, tráfico de armas e munições, extorsão e corrupção. E veja a seguir, em meio à crise, China divulga medidas para impulsionar a economia e combater a seca. E ainda, Feira de Tecnologia em São Paulo apresenta novidades para profissionais de mídia e entretenimento. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma recém-nascida foi resgatada por policiais militares após ser abandonada dentro de uma sacola na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia militar resgatou uma criança recém-nascida abandonada em uma sacola em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O quadro de saúde da menina é estável. O bebê foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II por volta das 11 horas da manhã. A direção da unidade informou que a criança estava em estado grave, mas o quadro já foi estabilizado. A mãe da bebê foi localizada e presa. E o macaco prego é mantido em residência de forma irregular e, graças a Deus, foi localizado e apreendido. A Polícia Federal apreendeu um macaco prego na casa de um homem investigado por tráfico internacional de drogas, na cidade do Rio. A documentação falsa relativa ao animal silvestre também foi apreendida pelos agentes. O acusado de ser proprietário do animal está foragido e também é investigado por participar de uma organização criminosa. A posse ilegal do animal silvestre é crime e o investigado ainda poderá responder pelos crimes de maus tratos e de uso de documentos falsos. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Obrigada, Anderson. Até amanhã. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite. E olha só, nos destaques internacionais, a China divulgou 19 novas medidas para fortalecer a sua economia e garantir o abastecimento de água potável, enquanto o país continua atravessando a pior onda de calor em 60 anos e bloqueios rígidos contra a Covid. Com o anúncio das novas medidas pelo gabinete chinês, mais de 146 bilhões de dólares devem ser investidos. Não é o primeiro esforço do governo em impulsionar o investimento e o consumo na segunda maior economia do mundo. O governo anunciou em maio 33 medidas para reativar o crescimento. Apesar dessas intervenções, a economia chinesa se deteriorou nos últimos meses por causa dos lockdowns contra a Covid-19 e de uma desaceleração cada vez maior do setor imobiliário. Os analistas também estão preocupados com o impacto que a onda de calor e a seca recorde da China terão no crescimento. Vários negócios internacionais, incluindo a Tesla e a Toyota, já enfrentaram interrupções nas fábricas devido à queda de energia. O maior foco do país continua sendo o crescimento da infraestrutura, que conta com o apoio do Banco Central. O governo local pretende financiar também a construção de estradas, ferrovias, aeroportos, moradias populares e projetos de energia. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou próximo da estabilidade nesta quinta-feira, com o mercado esperando o discurso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, na sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 5,112 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, também fechou em alta nesta quinta-feira. O indicador subiu 0,56%, a 113.532 pontos. O PIB dos Estados Unidos recuou 0,6% no segundo trimestre. Uma terceira e última revisão ainda será realizada. A primeira divulgação em julho trouxe recuo de 0,9%. Também divulgada nesta quinta-feira, a segunda leitura da inflação medida pelo índice de despesas de consumo pessoal teve variação de 7,1% no segundo trimestre. Os itens voláteis, como alimentos e energia, subiram 4,4% no período. Com essa revisão, o dado segue negativo, mantendo um quadro de recessão técnica, que é quando uma economia registra dois recuos trimestrais consecutivos no PIB. A declaração oficial da recessão ainda não foi feita por parte do governo. Já o mercado de trabalho do país segue aquecido com geração de vagas e altas de salários. E a taxa de desemprego no país continua em níveis considerados de pleno emprego. E ao menos 25 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no ataque russo contra uma estação ferroviária no centro da Ucrânia na noite de ontem. Os bombardeios vieram depois de o presidente Volodymyr Zelensky alertar que a Rússia poderia fazer algo muito cruel no feriado nacional mais importante da Ucrânia. A destruição está por toda parte na pequena cidade de Chakulayne, de menos de 4 mil habitantes. Casas em chamas e olhar de desespero de quem sobreviveu ao ataque. O vilarejo fica perto da região do Dombás, que os russos tentam tomar por completo. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque contra a estação e disse que o objetivo foi evitar que armas chegassem às forças ucranianas que lutam no leste do país. O Kremlin ainda garantiu que 200 soldados ucranianos foram mortos no ataque. A Ucrânia classificou de mentira e propaganda as informações dadas pela Rússia. Na madrugada, a Rússia também bombardeou um distrito da capital, Kiev. A ofensiva veio depois do presidente Volodymyr Zelensky alertar que a Rússia poderia fazer algo cruel no feriado nacional mais importante da Ucrânia. A alta comissária da ONU, Michele Bachelet, pediu que Putin suspenda os ataques na Ucrânia. E reforçou a importância da desmilitarização da usina de Zaporizia, a maior da Europa. A agência nuclear da Ucrânia alertou hoje que os dois últimos reatores em funcionamento foram desconectados da rede elétrica do país, depois que incêndios danificaram linhas de energia nas proximidades. Mas o chefe da agência de energia atômica da ONU trouxe uma boa notícia após se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron. Ele disse que russos e ucranianos estão próximos de um acordo que permita o acesso de inspetores internacionais à usina. Estamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 87 dias para o início do torneio no Catar. É isso mesmo. E no Boletim Esquenta Catar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre a economia do país. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Uma informação que poucos sabem sobre o Catar é que ele é considerado o país mais rico do mundo desde 2017. Eu mesmo não sabia. Segundo dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto era de mais de US$ 50.800 per capita ao ano em 2020. Um dos principais motivos para isso são as reservas de gás natural do país, o principal exportador deste produto no mundo. O Catar também tem diversas jazidas de petróleo, ampliando seu papel na economia global e as fontes de renda. Isso também se reflete em sua infraestrutura, conhecida por empreendimentos de alto padrão. Mas em extensão territorial, o país é um dos menores do mundo e ocupa a posição de número 167 em tamanho. É isso aí. Faltam 87 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. E de volta ao Brasil, olha só, profissionais de mídia e entretenimento participam de uma feira de tecnologia no Expo Center Norte em São Paulo. Nos holofotes da 7 Expo 2022, lançamentos do setor e debates estão reunidos no mesmo lugar. A repórter Maria Clara Leite foi até lá e mostra para a gente as novidades. Vamos conferir. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode continuar esse tempo. Quem vê resultado nas telas? Muitas vezes não imagina o que está por trás das câmeras. Quase metade dos brasileiros que fizeram o santo. A evolução da qualidade dos conteúdos transmitidos pelos meios de comunicação se faz pela tecnologia, que se reinventa a cada instante. Se você acha que já viu e ouviu de tudo o que há de mais inovador nas telecomunicações, muito se engana. Vem tanta coisa nova por aí. As novidades do setor estão aqui na 7 Expo 2022, a maior feira de tecnologia, negócios de mídia e entretenimento da América Latina. São 150 expositores, 400 marcas e um congresso com muita informação e inovação. No centro das discussões, o fortalecimento da indústria, que também se transformou ao longo da pandemia, com a mudança de hábitos do mundo todo, como explica o presidente da feira. A gente vem num movimento mundial de hiperconectividade. Aí estamos falando de fibra ótica, internet, há vários gigas, estamos falando de 5G. Além dos painéis, a feira expõe as novas tecnologias que estão chegando ao mercado, como esse sistema de transmissão ao vivo, que opera com quatro câmeras simultaneamente, agora em 5G. Esse é o equipamento. Eu tenho a possibilidade de usar as quatro câmeras, um posicionamento de quatro câmeras. É claro, quando você conecta as quatro, ele deixa de ter mobilidade, você não vai ficar andando com as quatro câmeras. Mas você consegue instalar e ele vai encodar o sinal, ele vai fazer o streaming desse sinal das quatro câmeras ao mesmo tempo. Eu trouxe essa tecnologia de Israel em 2009, a LiveView. Na época, me acharam um louco trazer uma mochila que iria substituir uma SNG, uma unidade móvel. E hoje, passado todos esses anos, virou uma tecnologia consolidada. Consolidada também está a TV digital no Brasil, mas agora ela se renova com a TV 2.5, que integra TV e internet. É uma evolução que permite que a emissora de televisão, ela conheça melhor a sua audiência e você consiga conectar essa audiência com o seu aplicativo da emissora de televisão. E sabe aquela coisa de, ah, que bom seria se fosse possível sentir o cheiro daquele cafezinho que está passando na televisão? Pois é, daqui a alguns anos isso será possível sim com a tecnologia 3.0. Esses aromas vão sair de aparelhos como esses aqui. Já pensou que gostoso sentir isso aí na tua casa? Então, além do áudio e vídeo que a gente já está acostumado a ver na TV, a gente tem também efeitos sensoriais que vão ser apresentados para o telespectador sincronizado com o conteúdo. Além disso, por meio da câmera acoplada ao televisor, o sistema ainda permite interação por gesto, sendo possível pausar o vídeo, por exemplo. A gente tem interação por gesto, interação por voz, tem trabalhos também na UF de interação pelo olhar, né, você poder selecionar alguma coisa olhando fixamente. Então, tem essa ideia de interação multimodal. Mas essa tecnologia ainda não está disponível no mercado. Será preciso esperar mais alguns anos para ter toda essa experiência aí na sua casa. 2025 é a previsão do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Até lá, com o que já temos hoje, a TV tem muito conteúdo a oferecer. Que bacana, hein? Eu acho que eu te vi aí. Pois é, a gente tem muita gente aí, né? Verdade. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.